Na categoria, cantar em dupla, vão cantar uma dupla agora, ok? É um estilo maneiro, moro? Aí vocês vão curtir pra caramba! Peter Segovia e Samuel Cavalier! Olha o estilo, olha o estilo! Olha que entrada, gente! Não, fala sério! Fala sério! Fala sério! Fala sério! Fala sério! Deixa eu pegar o outro, ok? Desculpa, mano! Fala sério! Fala sério! Gente, olha aí! Samuel Cavalier! Tudo bem? Sim! Sim! Aham! Yo! Aham! Qual é a sua idade, yo? Oito! Hã? Oito! Oito! Yo! 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 What's up, buddy? How are you doing, man? Good! You alright? Yeah! I like your classes, man! We can sing, thanks! What's your age? Nine! Nine! Exactly! O que vocês vão cantar? God is Enough by La Cray Entenderam? Entenderam, né? É melhor, porque eu também não entendi isso. Devagarinho, vai. Nós cantamos God is Enough, pela Lecrae. God is Enough. God is Enough, sim ou não? Com vocês, Samuel e Peter, God is Enough! É melhor, porque eu não entendi isso. É melhor, porque eu não entendi isso. Estão a lota de coisas, tudo que é que é que é TV, educação, color, clothes, vestir, leitura, jewelry. Ficou no meu, agora eu tenho minha atenção, agora eu sei que é que é o que é o que é o que é. God is Enough, God is Enough, God is Enough, You are Enough, Não é muito tempo, mas tudo é o que é o que é o que é. É melhor, porque é o que é o que é. E aí 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 E aí